Então pessoal, seja todos bem-vindo a mais um vídeo. Então pessoal, a gente fizemos aqui um fogãozinho a lenha para a gente gravar os nossos conteúdos. Por que a gente fizemos um fogãozinho a lenha? Por causa da minha cirurgia que eu fiz, eu não estou podendo descer lá para baixo para fazer vídeo na casinha de Itaipa. Por causa que eu não tenho um transporte, um carro para poder andar. E a gente está fazendo as comidas aqui. Aí a gente fizemos um almoço, hoje fizemos baião com galinha. Olha aí como é gostoso, está muito saboroso, viu gente? Eita que maravilha gente! Peço a vocês aí que deixem aquele super joinha para ajudar o canal Sertão 3 Riacho. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um abraço, um cheiro no coração de cada um de vocês gente. Olha aí o baião, olha. Eita que maravilha! Eu botei bastante caldo. Hum, está uma delícia gente! Que maravilha! Então agora vocês vão ficar aí com o vídeo que a gente vamos mostrar aí para vocês. Acendendo fogo, tudo direitinho. Beleza gente? Apoio fica com o vídeo aí. E é isso aí. A gente vai ficar gravando os vídeos aí. Por enquanto as coisas melhores, o que é bom da cirurgia vigente. Mas está beleza! Seja todos bem-vindo a mais um vídeo. Isaquim está aqui já, a Cidinha está ali botando uma lenhazinha para nós fazer uma comida. Uma comidinha. E quem está aqui também é a menina do Sertão. Ela não manceu muito boa hoje não. Ela está meio doente. Mas é assim mesmo, né? Você vai fazer uma sopinha hoje? Mas aqui vai ser um tipo, não sei se vai ser um baião. Eu não sei o que é aqui. Olha aqui pessoal, eu improvisei esse fogãozinho. Porque eu não estou podendo ir lá para a casinha agora. Mas esse é, menina, que chinela grandonete. Esse aí ele coloca assim mesmo. É para ver o quê? Daqui a pouquinho tem comida. O menino está esperando a comida. Eita menina, vamos mandar um alôzinho aí também para... Vamos mandar um alô para aquele rapaz lá que tem um lanche lá na rua, né? É um envelhejante que vende caldo de cana, suco, pastel. Baixinho. É, aquele baixinho lá. Aqui ele não me indica o nome dele não, mas ele pediu um alô. Né? Tidinho vai acender o fogo e nós... E um abraço para cada um que está assistindo o canal Sertão 3A. O fogo funcionou, gente, olha. Não, bota no lixo. A mulher vai colocar agora o feijãozinho no fogo. Olha o negocinho que eu arrumei para poder colocar. Bota, pai. Fazer a comida hoje. Coloca aqui. Oi. É, modo bem. Vai dar certo esse jeito? Vai dar. Depois que você arrumou, cuidado aquele dia no vento, não foi? Eu acho que tanto fez. Vai dar pra mim. Isaac está colocando plástico aqui, arrojão. Para poder queimar. É bom queimar a minha. Daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho sai comigo. Ah, daí vai botar logo o feijão, né? Eita, agora se fosse tapadinho aqui... É mais bom. Vamos fechar, peraí. Olha o fogo que ficou saindo aqui. Eu fiz esse fogãozinho, pessoal. Porque também eu não estou podendo descer lá para baixo para o meu terreno. Vou fazer os vídeos. Mas logo, logo nós estamos indo para lá. Fazer uma comidazinha aqui. Vitória está ali. Vitória está ali. Você adivinha o que é que ela está fazendo. Vamos mostrar que o fogo está bravo. Vitória está ali. Como eu sei, vira. Está pinitando a verdura ali. Reitando. O fogo estava pegando mesmo no cabo da panela. Eu peguei e coloquei uma tela. Eita, menina. Agora aí sim, viu? Aí é que é um fogão. Porque a pouquinho está pronto. A comida. Fogão, a lenha. Setão 3Riacho está agradecendo a cada um que está assistindo os vídeos simples, né? Do canal Setão 3Riacho. Agradecer a cada um de vocês, pessoal. Muito obrigado. Setão 3Riacho está se recuperando da cirurgia. Só tenho que agradecer a cada um de vocês. Aí é o feijão que está ali. Daqui a pouco está pronto. O fogo está alto. Daqui a pouquinho eu mostro mais para vocês. Mais uma vez aqui fazendo aquele almoço delicioso aqui, ó. No fogão a lenha. É isso aí, pessoal. Aqui foi um improviso que o Setão 3Riacho fez, hein? É, pessoal. Fazendo aqui a nossa comida no fogão a lenha. Vai ser o quê? Baião com frango. Vitória está por aqui, pessoal. Pingue cana aqui, ó. E verdura. Ela está colocando em cima da mesa aqui, mas nós lava tudo, viu? Tem um franguinho aqui, né, Vitória, também? É. Olha, até banana tem. Eu interesso por uma logo. Eu vou comer logo uma. Já é para fazer isso. Onde é que está o frango? 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 Não, o frango está aqui, gente, ó. Vai ser um baiãozinho com frango. Vem a bacia para eu colocar. Vamos lá. Olha, pessoal. Daqui é um pé de maracujá. 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 Toma. Vamos embora, para não voltar bem. O Vitória amanheceu meio doente hoje. Foi, Vitória. Foi. Gastura danada. É. Está aquele... É viroso, né? Está gripada. Gripada. Que é verdurinha para ela, tá? Ainda vamos lavar. Ainda vamos lavar. Tem sal, tem cheiro verde. Isso aqui. É... Isso aí é carmoída. Carmoída. Vamos ajeitar o fogo, gente. Ajeitar o fogo aqui. Daqui a pouquinho tem comida. Um abraço aí. Um alusão aí para meu amigo. Tem uma banquinha de pastel. Ele vende cachorro. É... Ele vende pastel. Caldo de cana. Lá ele veio, deixando em Pernambuco. Ele pediu para mim mandar um alô para ele. Eu disse, como é seu nome? Eu disse, não, mande só um alô para a banca. Eu disse, pronto. Um alôzinho para a banca aí. E o meu amigo, né? Um abraço para você. Está assistindo aí o canal Certo. É um 3 viasso direto. Um abraço aí para meu amigo também que assiste. Ele trabalha lá no Galego. Eu não sei o nome dele. Ele trabalha lá também no Mercadinho Salencar. Viviana, menina do sertão. Está por ali. Vitória. É isso aí, pessoal. Tem tanta alô para me mandar. Se eu for mandar alô para todo mundo aqui, tem que eu fazer uma agenda meio grande, viu? Eu peguei uns alô aí e levei para a cidade de Verena. Tanto que está saindo no meu bolso aqui, não achei. Eu ia fazer um vídeo lá outro, mas... Célia, em hora dessa, está dando risada, viu, Vitória? Ela está dando uma risada lá, assistindo. Meus amigos aí tudo assistindo, tem bastante gente pedindo alô. Tem que eu caçar o meio de botar no caderninho. Vou ver o que é que eu faço daqui a pouco, pessoal. Vou mandar uns alô aí para vocês. Vou caçar novamente o papel, porque eu notei que foi muita coisa e perdi. Eu levei para a cidade, estava no meu bolso e não sei onde foi que eu joguei. Deixa eu dar uma olhadinha. Daqui a pouquinho nós voltamos aí com vocês. Que maravilha, gente. Sertão 3 já chegou todo novo. Vivi, a namina do sertão está ali gravando vídeo. E Vitória está... Vitória está cortando a carne aqui. Ela já vem pinicada, Vitória, parece, né? Já vem pinicadinha. O fogão ali está pedindo lenha, o fogão. Vitória já está deixando no jeito. A carne, né? Cuidado que cocota está aqui, ó. Cocota está aqui, só esperando. Cocota aí, né? Quero filmar a comida na hora que sair. Olha aqui a brasa. A brasa pronta para poder assar uma carne. Um milho verde. Só o ano que vem é milho verde, né, Vitória? É. Fazer uma canjiquinha. Esse aí ainda tem na rua. Tem, tem, fala. Tem. Tem aí muito, né? Vira. A namina do sertão ali é mais chique. O que que é eu? Viviane. Porque ela tem uma coisinha para segurar. Olha. Vou pegar o celular dela. Fazendo vídeo aí, pessoal. Quem puder ir no canal dela, ó. A menina do sertão, Viviane. O nome do canal dela é Viviane, a menina do sertão. E esse daqui todo mundo conhece. É a Vitória, a menina do sertão. Está só aqui, ó. Partindo cá. Partindo cá. Está com o cabelo arrupeado. Está com o cabelo arrupeado. E a listinha? Vai deixar o fatalinho. Eita. Eita. Está faltando lenha. Eita. Presta, meu amor. Presta mais. Deixa eu botar. Isaac está dizendo que não presta mais, não. Bota. Vai. Força. Mas por que você já está relaxando a mola? Deixa eu botar. Está tudo bem. Quando ela for colocar na panela, nós já mostramos para vocês. Estamos gravando uns trechinhos, pessoal. Mas não fica muito comprido. Para você assistir o vídeo todo. Muito obrigado a cada um que está assistindo. A Edilene está só olhando de lá. A Edilene está sentado, assistindo. Curtindo quando nós acertamos o trechinho. Vamos lá. Quem é assim? E amarrou. E amarrou errado. E amarrou assim. Estou gripada. Beto. É assim, ó. É duro. Olha, é grande. Nosso amigo Joel assistindo É um osso aí Tá duro Estamos já ficando bons Eu tô já ficando bons pra Tá fazendo vídeo aí por aí Pro sertão Vitória Eu acho que o feijão já tá bom Eita colchona Essa daí vai ser a do sertão Terriacho Uau Você tira o couro e dá Vai tirar já? Vamos tira pra ver Tira pra ver se ela tá no jeito, no grau Aqui é assim pessoal, um vídeozinho simples Tira Aí coloca aqui Vídeo simples aqui Do sertão nordestino Abraçar cada um que tá assistindo Que tá gostando Tem muita gente nova aí chegando No canal E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês Eu mandei uns alô pra uns e Não teve como mandar pros outros E eu tirei hoje Ontem à noite Eu botei um bocado de gente no caderno ali Aí tirei um pedacinho do papel Cuidado Cidinha Bota no chão Tem como não? Como é? Que aí não pode puxar assim não Tá cheio de... Mas tá bom já, né? Tá bom Essa carne aí já tá boa demais Não, eu vou tirar aqui assim não Aham Aí pessoal Eu peguei Fui pro verdejante Ia fazer um vídeo lá E esqueci de fazer vídeo E parece que eu botei em algum canto o papel E não me lembro mais Já fui lá dentro, cacei na carteira Cacei em todo canto Vitória Viviane Dá uma força a Viviane no canal dela, pessoal Porque ela gosta de fazer vídeo Será que que quebrou a arminha dele? Deixa eu ver Ó, deixa eu ver Eita pessoal, aí ó Feijãozinho já tá cozinhado, tá? Bem molinho Tá bem molinho, pessoal Daqui a pouquinho vai ser a carne Que eu acho que Eu acho que vai Ela vai fazer o O baião, né? Fazer um baiãozinho Pessoal Daqui a pouquinho nós vamos mostrar pra vocês Eu tava mostrando todo o detalhe aqui Fazendo a comida Porque ela ainda vai Tu vai colocar Tu vai fazer baião, né? Olha Vai lavar a carne ainda Faltou o sazão Hoje lá na cidade Eita pessoal, olha Cidinha já colocou aqui A verdura aqui, ó Ela tá Como é o nome? É a folga, né? É, a filha de Vitória Uma de Vitória, né? Vitória gosta de fazer assim também Agora é quente, né? Sim, fogal, né? A lenha é rápido demais O lezinha de pau tava ali, ó Eita menina Que delícia que vai ficar comidinha de naojo Uma comida simples Bom demais Eu fico muito feliz Primeiramente a gente agradece a Deus, né gente? Agradece a Deus Saúde É Felicidade A nós todos, né gente? E eu fico feliz Quando vocês estão aí gostando dos vídeos da gente Fando comida Fico muito feliz Só tô triste porque Eu tenho que mandar uns alôs pra vocês E Deu um atrapalho Eu tava com um alô no bolso De pé De um papelzinho Vitória botou até umas coisas Que elas vão me trazer da rua hoje Não foi assim E pegou Eu acho que eu deixei Foi Joguei Foi O papel que ela mandou Junto com os alôs Eita Baião gostoso Danada Olha pessoal Como é que Silinha faz O Baião Baião de dois Olha Ela coloca pessoal Aqui ó Pra fazer Baião Aí faz um tipo refogo Refogo Como ela disse que Vitória chama Ela não tem muito costume não Mas Vitória tem Então ela Faz assim Aí depois ela vai e coloca o arroz Coloca o arroz Olha aí gente ó Coloca o arroz É Tá uma delícia Vai Agora outra água Aí aqui deixa um pouco né Aí coloca a água Depois o sal Essa verdura é pra cá? Não 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 me dê Pra cá Eita que maravilha O que é que o cachorrinho Tá achando ali O que é que tu tá vendo aí Cocota 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 Daqui a pouquinho Tá pronto A comida Show papai Voltando aqui Pessoal Tá aí lá Tá um pau Dezinha aqui Deixa eu ver aqui Como é que o feijão já tá Feijão não Baião Olha que delícia Esse aqui é um Baião Ixi Fogo quente Todo mundo bom Tá muito bom Bolaquei a carne A carne Pessoal Só A carne dele Isso não vai Tá tudo no jeito Pessoal Tá no grau Só falta mesmo Secar o Baião Pra nós almoçar E a carne Tá quase ficando pronta Eu acho que nem carece Tem que botar pressão Nessa carne Deixa eu fechar aqui Que o fogo Esse fogo A lenha é muito brabo Muito brabo Olha Que maravilha Que maravilhosa Menino encantou Essa fumaçazinha aqui Foi o Vamos colocar aqui Eita menino Eita menino Cidinha já aprontou Aqui o Baião Baião já tirou E aqui só falta a carne A carne tá aqui No fogo Colou a lenha Fica Poitinho Fica poitinho Tá prontos Pronto Ela já colocou Aqui dentro De casa Mostra pra vocês Aqui A carne tá quase Pronta Ai gente Tão cheiro Tão gostoso Verdura Tem tudo Delícia Tá pouco Vamos pra carne Aqui pra vocês Então pessoal Eu vim reparar Aqui se já tava bom A carne Acho que já tá no grau Já Puxar ela pra cá Eu vou Com essa medida Tirar a pressão Tem muita gente aí Que diz que É errado A gente Tirar a pressão Assim Tente deixar ela Sair só Mas assim Sempre a gente Fizendo defeito Tem casa Mas eu acho Porque a falta É a água Dentro Meio pouco E história Eu não sei Mas a gente Sempre foi Deixe Vou ali pegar A colher de pau Pra poder Preparar direito Pronto Já cheguei aqui Com a colherzinha de pau Vamos ver Vamos ver Como é que está Essa carne Esse colega Que vai cair Não tem lá Esse daqui Olha gente Como está muito Legal Tá bem Cozinhadinho Já cozinhou Olha Já está Uma delícia Olha Agora vamos Colocar a comida A gente Vamos colocar A comida Pra nós Poder Saborear Devia Entrar e levar Essa tampa Viu Pessoal Vou colocar a comida Vou colocar aqui Vou colocar aqui O baião Olha Baiãozinho Dois aqui Vou colocar meu prato Depois a menina Coloca o deles A comida deles Aí Vou colocar uma Batatinha Que eu acho Muito gostosa Eu vou botar Bastante baião Pra mim Que eu gosto Que só Baião Dois Pronto Brota a carne Aqui na estampa Aqui é Preto Assim Mas Deixa eu Mostrar pra vocês Olha Que delícia O caldo Olha Bastante Caldo Deixa eu ver aqui Aqui ó Colocar Pronto Aí O meu prato Já tá Do jeito Aqui Já tá feito Né Viviana É Daqui a pouquinho O de vocês Né Menina Tá querendo Falando Dá até Uma pausa No vídeo Aí Então pessoal Olha pessoal Muito gostoso Os meninos Estão brincando Hum Hum Tô Uma delícia Viviana Tirar uma fotinha Aí ó Tirei Duas Eita Viviana Aprendeu até Tirar uma foto Vai Viviana Se inscreve no canal Dela aí Viviana E a minha Minha De setão Valeu pessoal O almoço Foi feito Tchau Tchau